Muitos habitantes de Tóquio estão a abandonar a cidade por duas razões. O receio da radioatividade e os cortes de energia constantes. As escolas estão encerradas, muitas empresas libertam os trabalhadores para que fiquem recolhidos em casa ou possam deixar a cidade. O aeroporto está repleto de gente. O destino principal é Osaka, no sul do país. Há cortes de energia e estamos preocupados com o nuclear. Estão a dizer que a nuvem de radiação está a dirigir-se para Tóquio. Tenho filhos e preocupa-me que possam ser contaminados pela radiação. Muitas lojas estão encerradas e outras abrem escassas horas por dia. O centro de Tóquio é uma sombra da cidade fervilhante, onde vivem e trabalham diariamente 35 milhões de pessoas. Isto está completamente diferente. Está tudo escuro, todos os edifícios apagam as luzes. A companhia de eletricidade tinha avisado que era preciso racionar o consumo de energia face ao cenário de catástrofe em Fukushima. Os serviços de meteorologia garantem que a nuvem radioactiva não está a caminhar em direção a Tóquio.